Pescador russo bate recorde mundial ao fisgar salmão gigante de um metro. Jovem Konstantin Serbovich precisou lutar contra o animal por mais de 20 minutos. Peixe foi devolvido para a água após registro para a Associação Internacional de Pesca Esportiva. Assista agora em Últimas Notícias Um pescador bateu o recorde mundial ao fisgar um salmão gigante em um rio do norte da Rússia, segundo a Associação Internacional de Pesca Esportiva, IGFA, na sigla em inglês. O jovem Konstantin Serbovich pescou espécime de um metro de comprimento do salmo salar, também conhecido como salmão do Atlântico, no rio Cocanta, na região de Murmansk. Mas não foi fácil, e ele precisou lutar com o animal por mais de 20 minutos até conseguir tirá-lo da água para fazer o registro. Como é adepto da pesca esportiva, o peixe foi devolvido após a medição. Leia também. A organização reconheceu o recorde apenas no fim de setembro, mas o animal foi fisgado em 11 de julho, durante o verão nesta região bastante fria do Círculo Polar Ártico. Este já é o sexto recorde internacional de Serbovich reconhecido pela IGFA. O russo já havia registrado outros feitos no rio Volga e nas ilhas Seychelles. Veja outros peixes monstruosos no vídeo abaixo. O salmão do Atlântico vive no Atlântico Norte, e anualmente migra pelos rios da Europa, a partir de Portugal e Espanha, para desovar no Mar de Barentes, no Ártico. Na Rússia, o peixe é encontrado também nos lagos da Península de Kola. Na Europa, é bastante comum na Noruega, Suécia e Finlândia, mas ele não chega a ter mais de 75 centímetros. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.